O que é pra botar a botaria, pai? O que é pra botar a botaria, pai? O que é a putaria, pai? Putaria com a gripe, putaria com a gripe Eu vou te comer, 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 comer com força Comer com força, comer com força Putaria com o Fael Já quer pra botar putaria com ela? Banda sim, banda sim Hoje eu comigo uma mulher Que valeu por duas Que o pop roca mole, sentou na pica dura Que o pop roca mole, sentou na pica dura Não perdi a linha, não perdi a linha Vamos se juntar dedão e taca, taca, taca Piqueza novinha, piqueza, piqueza novinha Piqueza, piqueza novinha Ei, gostinho, vem que é pra meu pau Ai, eu tô passando mal Ei, ei, gostinho Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal A sordinha aqui do baile A com a moça quebra mal Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal A sordinha aqui do baile A com a moça quebra bem Gostinho Eu tô passando mal Comer, 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 comer com força, comer com força, comer com força Putaria com o Fael, com o Fael, com o Fael Já quer pra botar putaria com o Fael, já quer pra botar putaria com o Fael Banda assim, banda assim Hoje, hoje, hoje eu comi uma mulher que valeu por duas Ju, que o Flop, virou com a mole, sentou na picadura Ju, que o Flop, virou com a mole, sentou na picadura Não veste a linha, não veste a linha Vamos se juntar de rate, pica, 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 pica Ei, Gostinho, vem quebrar meu pau, vem quebrar meu pau Ai eu tô passando mal, ei, ei, Gostinho Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gordinhas aqui do baile é com a moça quebra pau Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal A sordinha aqui do bairro, agora volta aqui pra pé E gostinha